Eu vou começar com uma frase do Eliot, T.S. Eliot, que eu gosto muito. Ele diz, ele escrevia, dizia, a boa poesia é entendida antes de ser explicada. Isso me faz lembrar uma série de questões pertinentes a respeito da poesia. Por exemplo, a essência básica da poesia, a essência básica poética, ela não é discursiva. Ela é icônica, simbólica. Então, se você pega, eu tenho uma antologia ótima de poesia antiga chinesa, da época das dinastias. Se você pega poesias antigas como essas, os haikais, as poesias orientais antigas, se você pega poesias visuais, algumas poesias experimentais, poesias concretistas, da poesia concreta, onde a poesia é bastante icônica e compara, embora a comparação seja, qualquer comparação é infeliz, mas se faz alguma análise ao lado de qualquer poema discursivo, por melhor que ele seja, seja, sei lá, um Dumont ou um João Cabral, embora o João Cabral seja geométrico, tenha essa preocupação geométrica, o discurso está ali, visível. São dois tipos, dois estilos, duas estéticas muito diferentes, mas o primeiro tipo, que eu estava dizendo, que não é discursivo, digamos que ele tenha uma cara maior de poesia, mas isso não quer dizer que os aparentemente mais discursivos sejam menos poéticos, ao contrário, a boa poesia, ela não está nesse discurso aparente, ela está nas entrelinhas. A única coisa que acontece, é uma ideia que me ocorre agora, inclusive, na minha opinião, uma ideia muito original, que eu nunca li ninguém dizer, nunca ouvi falar, mas é que me ocorre, enquanto eu digo tudo isso, é que o primeiro tipo, entre aspas, que eu apresentei, ele possui a poesia exposta, nua, enquanto que essa poesia mais comum, discursiva, etc., ela esconde a poética, digamos assim, e deixa mais evidente, digamos que, a linguagem, a filosofia, os sentidos de mais fácil assimilação, enquanto que a outra é justamente tida como mais difícil, porque ela não requer, ela requer um entendimento, como dizia o Elliot, na frase que eu disse antes, muito mais do que uma explicação até. Então, só para dar uma ideia mais fácil, isso acontece muito com Shakespeare, tanto em inglês ou em português, nas boas tradições em português, Shakespeare escrevia majoritariamente, parênteses, Shakespeare escrevia majoritariamente em versos, tinha muita prosa em algumas falas, dependendo da personagem, dependendo da peça, mas majoritariamente é verso, por isso que eu acho infelizes as traduções que pegam o verso shakespeariano e colocam em prosa, mas majoritariamente em versos, e aparentemente, os atores adoram, tanto no Brasil quanto lá fora, adoram dizer Shakespeare, e a gente adora ouvir Shakespeare, porque ele é sonoramente, de uma forma melódica e rítmica, agradável aos nossos ouvidos, mas isso é uma aparência, a boa poesia do Shakespeare, a sabedoria do Shakespeare, está nas entrelinhas, então a boa poesia é assim, a boa poesia, entre aspas, discursiva, ela é assim, não está ali nas intenções literais das palavras, está nas entrelinhas, então essas entrelinhas, que é o que é o extrato verdadeiro da poesia, é o que é poesia mesmo, no primeiro tipo que eu disse, na essência básica da poesia, que é o ícone, nesse tipo de poesia visual, concretistas, haikais, poesias antigas, orientais, essas entrelinhas estão expostas, jogadas, atiradas, essa é uma ideia original, que acaba de me ter, pensando sobre isso tudo, e não é que uma coisa é melhor do que a outra, eu até tenho uma opinião pessoal, que eu tento seguir, que é pensar numa estética, de misturar as duas coisas, e às vezes escrever uma poesia de versos, bem discursiva, e no meio dela colocar, experimentar, ou às vezes não experimentar nada, numa outra folha que você vira, já é uma outra coisa, uma poesia mais visual, mas enfim, é preciso dominar todos os estilos, e não se prender apenas em um, mas é importante saber disso, porque seja lá qual for a forma, o extrato básico, essencial da poesia, que é o ícone, que é aquilo que o Elliot dizia, aquilo que é entendido antes de ser explicado, aquilo que dá o insight, aquilo que é o espírito, aquilo que é poesia realmente, que é a alma, enquanto as palavras, a forma, são os ossos, a carne, toda a musculatura, tudo isso precisa ser trabalhado e desenvolvido, de uma forma muito importante, porque na verdade, quando eu falo sobre discurso, é que, as nossas línguas ocidentais, elas são discursivas, elas são dedutivas, elas são filosóficas, bastante aristotélicas, de toda uma herança da língua grega, da filosofia, filosofia antiga, ocidental, que é dedutiva, intelectual, cerebral, e as nossas línguas ocidentais, são bastante assim, o sujeito é muito importante, há línguas orientais, em que o sujeito é oculto, o verbo ser, é muito importante, há certas línguas, que nem tem este verbo ser, ou que ele é oculto, como o japonês, o tupi, o russo, o hebraico, e o japonês também, então, é muito interessante estudar tudo isso, como as coisas se interligam, enquanto que na poesia icônica, visual, algumas poesias experimentais, o haikai, a poesia antiga, oriental, como a chinesa, que eu disse, da época das dinastias, a poesia concretista, tudo isso, a poética está exposta, entendeu? Nua, nua, enquanto que nas outras, elas, ela é, ela está vestida, digamos assim, em falta de melhor palavra, ela está vestida, através de um discurso, etc, é por isso que, bom, eu acho que a ideia é mais ou menos essa, mas, eu tinha mais alguma coisa para dizer, mas eu acabei me esquecendo, porque, enfim, um poema meu só para finalizar, acho que era isso que eu estava tentando lembrar, que eu escrevi em 2015, portanto, há dois anos atrás, e que, cujo título é justamente, o que é poesia, o que é poesia, no alto de meus abismos, vamos ver se eu lembro, eu sei de cor, mas vamos ver se eu lembro, é meio difícil, o que é poesia, no alto de meus abismos, foi que escutei, não ouvi, quando a poesia falou, calou, ao dizer sem ter dito, luz da noite, oscuro do dia, e eu, tu, nós, poeta, em avesso reverso, os olhos fechei, enxerguei, o que é poesia, 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 o que é poesia,